Vem com o novo Vem e brota aqui na base Vamo fazer sacanagem Eu sei que você Então Let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go! E aí, e aí, e aí, e aí I don't really care if you 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 She said I ain't not afraid to I know the reality Cheia de papi no Whatsapp Como gostosão Como sedutor Foi por isso que eu Eu quero ouvir você Vem e brota Vem e brota aqui na base Vamo fazer Pudas neis Sei que você tem vontade Então, sinto um Vem e brota aqui na base Vamo fazer sacana Sei que você tem vontade Então, kill it Kill it Urussano E tabuzinho Faz barulho Faz barulho Ohhhh! Ohhhh! Ohhhhh... Ohhhhh... Ohhhhh...